Música Música Voilà les amis, passionnés du toilettage, je vous présente Léon, qui vient pour un petit rafraîchissement, le collier est trop serré, Léon t'a mal au cou, on va enlever ça, on va pas faire beaucoup beaucoup de coupes, on commence tout de suite par le sec, Léon est très comédien, pas impossible du prix, il essaie de me faire croire que ça fait mal, voilà, on voit déjà, hein Léon, t'as mal là ? Allez, allez, on va baisser la musique Allez Léon, on se couche, on se couche, voilà, mais non ça fait pas mal là Léon, voilà, allez, 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 voilà, voilà, on se passe la patte un peu ? On va dégager le sec, c'est tout propre, c'est un petit pépère très très comédien, il a mal pour tout en fait, allez, on met la patte comme ça, on va dégager tout ça, Alors, allez, 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 allez E aí Olha, está terminado Léon, ela é deba. Olha, isso faz muito mal. Então, como sempre, há uma vídeo de preparação e outra vídeo para a finalização. Então, eu faço um pouco rápido porque eu estou um pouco retardado porque alguém me deu muito tempo. Então, eu faço isso porque o senhor Léon crie para tudo, tudo o que faz. Você não vai ficar ligado, Léon. Você é aqui para você. Você passa uma cor, alguma coisa que eu vou fazer. Eu vou passar um pouco quanto você vai passar. Eu vou passar um pouco para a roupa. Eu vou passar um pouco. Eu vou passar um pouco, com uma cor. E aqui, o Léon, vamos desgáter tudo isso Ele deve ter um pouco de garrafo Isso a colado em sua roupa, o poil é completamente noisci Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para a poubelle Vamos fazer uma pequena corta Um pequeno rafraigimento Néon Não tem problema, isso vai Vamos lá para o nosso site Nós temos uma especial paquete que está disponível para o holidays Então, se você quiser que vocês tenham gostado Tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos fazer um pequeno banho, e uma crença e depois de uma crença e vamos fazer a finalização. Vamos lá! Vamos fazer uma pequena preparação. Vamos ver as orejas. Não vou intervenir, estou em um bom estado. Eu acho que para os olhos, Léon não gosta. Você vai cria, Léon? Você vai cria? Oh! Mas não fiz nada. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não, não, não. Mas eu não estou a corrigindo. 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 Você vê se tem necessário. Você está, assim, não tem que fazer. Ou seja, você não está ela. Mas não, eu não estou a corrigindo. Não não estou a corrigindo, não tem que fazer. Eu não estou a corrigindo. Você vai jogar. Eu vou só verificar. não vou não cober as ongles, não precisa não, vamos lá, 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 vamos lá tudo de suite, amigos, com Léon, vamos lá